Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial para projetar lançamento da Globoplay e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Transplante Uma Nova Vida ganhar uma quarta temporada e eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a terceira temporada da série canadense que acabou de estrear aqui no Brasil veio me perguntar se ela ganhará ou não o quarto ano e quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre produções originais do Canadá e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando e é por causa disso que eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo a Globoplay e o CTV, que é o canal original da série lá no Canadá, ainda não falaram sobre a possibilidade dela ganhar uma continuação porém, eu acredito que a série médica será sim renovada para mais uma temporada até porque ela é uma das séries originais do canal canadense que mais agrada o público e a crítica especializada e se essa renovação realmente acontecer, eu acredito que o quarto ano da série original do Canadá estaria chegando aqui no Brasil entre fevereiro e julho do ano que vem e você, já assistiu a terceira temporada de Transplante Uma Nova Vida, gostou do que viu e está na torcida para que a série seja renovada? deixa aqui nos comentários gostou do vídeo? curta o vídeo, compartilhe o vídeo isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal e eu sempre gosto de lembrar se você curte filmes e séries esse é o canal certo para você pode se inscrever sem medo me siga nas redes sociais que é o um grande abraço e até o próximo vídeo valeu galera, fui!